Oi gente, bom dia, tudo bem? Gente, hoje vou iniciar um vídeo aqui tomando meu cafézinho, são 7h20 da manhã, Carlos e Daniel já tá acordado, João Miguel tá dormindo, ele tava vindo tomar um cafezinho, meu café com leite, vou comer esse biscoito aqui, gente, tá todo espatifado, mas vou comer ele, porque ele já tá rodando aqui, ninguém come, e hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Então vem comigo acompanhar e já deixa o like pra avaliar, pra você não esquecer, tá bom? Olha meu café, cheio de pilotom direito, eu não sei se você não toma café assim não, sabe gente, mas hoje deu vontade, eu vou comer esse biscoito aqui, todo espatifado, e gente, vou contar uma novidade pra vocês, gente, hoje eu vou contar uma novidade pra vocês, eu acho que vocês vão gostar, gente, enquanto eu tomo um café aqui, deixa eu falar com vocês, hoje deu uma novidade pra contar pro canal, pessoal, que eu tinha me esquecido de contar pra vocês, vou mostrar na verdade, tá? Oi gente, eu acordei um pouquinho triste, de uma coisa que tá acontecendo, da saúde do meu bebê, sabe? Mas eu não sei se eu conto pra vocês agora, ou não falo, ou deixa eu acontecer depois, ou deixa eu acontecer e depois falo com vocês, mas não é sobre isso, né? A novidade, a novidade, é sobre um negócio bacana que eu tô fazendo, quando eu terminar de tomar um café aqui, eu já vou lá pegar pra vocês verem, uma coisa que eu tô fazendo, que é novidade, porque eu não gostava, tá? Então, gente, vou tomar um café aqui, e já volto mostrando pra vocês essa novidade. Gente, olha a novidade que eu queria falar pra vocês, é, olha o que eu tô fazendo, tô fazendo um tapete, tá? Vai ser um tapete da Minnie, tá, gente, que eu tô fazendo, daí, primeiramente, assim, de primeira, né, vai ser pro meu quarto, não sei se eu vou preferir botar em outro lugar, mas, assim, por enquanto, eu tô tentando botar ele no meu quarto, daí eu tô fazendo, pra quem sabe, quem me conhece, sabe que minha mãe, que tem um dom de crochê, gente, tem que abrir, né, pra ele ficar bem esticadinho, minha mãe que tem um dom de crochê, eu não tenho, eu sou bordado, porém, de um tempo pra cá, me deu vontade de tentar fazer esse tapete da Minnie, tá? Eu já fiz uma orelha, daqui a pouco eu mostro pra vocês, e eu ainda tô terminando aqui, ó, eu tô fazendo as beiradas dessa cor aqui, é um azul petróleo, tá? E aqui é o rosa neon, acho que é assim que fala. Daí, me deu vontade de fazer, tava doada a vez, gente, esse é o lado certo, ó. Deixa eu botar pra vocês, me deu vontade de fazer, daí eu falei, ah, vou fazer, não tô tirando a amostra do lugar nenhum, eu vi a foto e eu tô fazendo, por isso que tá até um pouquinho encambucado, porque eu não faço, gente, crochê, tá? Ó, é desse lado aqui. Mas tá ficando bem bonito, tá? Depois eu mostro pra vocês o resultado final. Quando eu estiver pronta, é óbvio, né, gente, o que crochê demora. Aí eu já fiz uma orelha, tem que fazer a outra, né, aí depois tem que fazer as beiradinhas, acho que vai ficar bem lindo, eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem qual é o intuito, tá? Vou deixar aqui no cantinho da tela pra vocês verem o que que eu tô querendo fazer. Só que assim eu fui fazendo os pontos conforme eu achava que tinha que fazer, eu não fiquei contando, não. Tá, gente? Agora, gente, eu vou fazer um pouquinho pra vocês verem o que eu tô fazendo, tá? Vou deixar, ó, minha agulhinha rosa. E vocês vão pensar que não é eu. O Vasco Piché é da sua mãe, ó. Eu tô fazendo dois, três, quatro correntinhas. Gente, eu, assim, quero fazer depois essa almofadinha pra combinar e tal, mas eu não fiz, nunca fiz isso, tá? Se eu sabia os pontos básicos, né, mãe, quando eu era nozinho eu aprendi. Ó, vou deixar pra vocês verem aí. Mas essa linha aqui, essa agulha rosa, eu vou te falar pra vocês, que eu não gosto muito de fazer, não. Tá? Ó, tô fazendo mais, porque eu tô afim do tapete. E me deu vontade de fazer toshê, mas essa agulha, assim, é muito bom. Ó. Viu, gente? A novidade, a novidade é essa. Estou fazendo toshê. Tá ficando bonito, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o avimundo, daí eu lavei as bolsas, botei ali, né, tava de molho, e agora eu vou dobrar essas roupinhas agora de João, porque eu quero ver se dá tempo hoje de eu fazer risolvio, né, pra quem viu o vídeo anterior sabe que eu tô fazendo salgado pro meu esposo vender lá no serviço, então hoje eu vou fazer risolvio, e também quero fazer esse trouxinho mais um pouquinho, porque ó, tem um tempão que eu não pego, então, dedica aí, mas vamos lá, tô lendo. Gente, já são 10h46, eu tô aqui ainda, já fiz algumas coisinhas no off, no meu quarto, as crianças, a roupa tá aqui ainda, gente, não dobrei roupa, as crianças tão aqui, Carlos, ele vai cair, as crianças tão fazendo bagunça, Carlos, ele vai cair, ele tá pisando em cima da coberta, daí, gente, eu tô aqui, uma preguiça, gente, já 10h46, até que a pouco tem que ver o almoço, ainda bem que eu já fiz ontem, que agora eu tô fazendo de noite pra dar pro almoço, pra não ficar muito enrolada com as crianças, né, daí eu tô vendo aqui, gente, o Big Brother, pra ver quem é que aperta lá o botão, até agora tá o César e a Dami Tira na, no mosaico, né, dá pra ver o César fazendo barba, a Dami Tira na cozinha, e até agora ninguém foi apertar o botão, que eu saiba, né, acredito que não, senão ia tá um movimento todo, eu coloquei agora, e nada, né, eu tinha esquecido, eu vi agora na internet, Olha, gente, olha, olha como é que tá essa criança, olha, suas crianças fazendo bagunça, e a Dami Tira saiu, e, gente, a Dami Tira acabou de sair ali da, e ela acabou de ver o botão, será que ela vai apertar ou não, hein, Gente do céu Ela apertou, a Dami Tira apertou o botão Gente do céu A Dami Tira apertou o botão Olha eu, gente, aí, filho, olha, João 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 tá desesperado, vai, João Ele ficou agarrado aqui Ih, gente, tá acordando a casa inteira, eu vou até abaixar aqui pra não dar direitos autorais no vídeo Acordou a casa inteira Gente, eu vou dar uma pausa aqui, pro vídeo não ficar longo, já conto pra vocês aí, se vocês não viram, quem que ela vai chamar Dami acabou de entrar na casa Foi entregue uma carta pra... pra Dami Tira E aí, gente, os crianças estavam dando água, não só eles gritam de João Quando eu saí do foco, eu tava aqui fazendo minhas coisas, lembrei desse Big Brother aí Agora eu tô aqui tentando assistir Você está no quarto branco, escolha uma pessoa pra ir com você Gente, ela chamou o Fred pro quarto branco Gostei Mara que ele ganhe e fique imune Eu gosto do Fred, gente, apesar dele ser meio prontinho, eu gosto dele É uma coisa boa, né, gente? Porque ele vai ficar imune O outro, não sei se vai pro paredão Quem perder, vai Não lembro Vou lavar essa louça Cheio de osso pra lavar Já lavei de loucinhas Todo dia louça, né, gente? Na casa de vocês também é assim Daí eu sequei mais ou menos a pia Lá dentro não Tô enchendo as garrafinhas de água, tá? O fogão tá limpo Tá ali E aqui, gente, agora eu comecei a fazer um pastel pra gente comer As crianças querem pastel Hoje eu vou dar pastel pra eles antes do almoço Também tô afim, né? Afim, gente, comer um pastelzinho Então vou fazer pastel Ai, Daniel, agora eu tô fazendo dever De casa Agora, gente, já é meio dia e vinte e três Acabei de ver Eu tô fritando pastel aí Pra mostrar pra ele, ó Sapequei até o pastel São meio dia e vinte e três, gente, ó Ainda nem troquei de roupa Cachorrinho, gente, que fofura Tá ali comendo, bebendo água Aí já arrumei a mexeira de Carlos Ele tá ali fazendo dever E eu tô aqui ficando pastel Porque eu... Eu falo o quê? Você fala que o papai Pou a mãe da escola Eu nunca falei isso Por favor Pô, te ensinou a fazer o dever Errado Tá bem, né? Que ele mandou ficar por A mãe da escola Aí ficou burro Ó, agora não demora muito aí não Já vai ter feito esse dever já Eu tô no segundo até agora Então, então agiriza Não tá de uma cor só Porque não vai dar tempo De tu ficar se sentando, não Porque tu não fez antes também Agora que tu vai falar que tinha dever Uma cor só E eu tinha uma... Ah, mas eu tinha uma faxinha Não deixava nem fazer Era tão caprichado o dever Eu já quebrei até minha mão Hoje já são quase três horas da tarde Olha o que eu tô fazendo Consegui pegar pra fazer agora E o que que acontece? São quase? Quais? Duas e quantos? Duas e quatorze Duas e quatorze, gente Aí eu fui na escola Corri pra caramba, gente Vocês viram que eu tava muito atrasada hoje Aí fui na escola Já peguei o uniforme também Pega lá, calma Pra mostrar isso Acho que tá aí Ah, não sei onde eu botei Na mesa da copa Vou mostrar pra vocês O restante do uniforme Que meu filho ganhou Gente, tá tão bonitinho João vai cair, meu filho Olha lá, ó Bagunceirinho E... Três horas eu tenho que buscar a casa do Daniel Vou tirar a câmera pra vocês verem Que meu filho já tinha ganhado o uniforme da escola, né? Só que eles deram mais Que sobrou extra, tá? Vou mostrar pra vocês o que que ele ganhou Ganhou mais uma camisa dessa de manguinha Uniforme tão bonito, gente Ganhou... Bota aqui Ganhou uma regata Sem manguinha Também ele tinha ganhado uma só Tá? De cada E agora eles deram outros E uma de manga comprida também Aí ganhou meia Um par de meia Já é o segundo, tá, gente? E ganhou... Esse negócio aqui, ó De máscara, né? Tamanho 4, 6 E essa calça aqui, ó A calça... Gostei da calça Que é a calça tamanho 12 E a ideia estava bem pequenininha mesmo É leve, né? Aí ganhou mais uma calça Ficou bom, né, Cal? Calão queria ganhar mais também, né, Calão? Tô esperando, meu... Esse uniforme da escola, gente Pública Tá lindo, lindo, lindo O uniforme deles Muito bonito mesmo João, gente Tá bagunçando Olha a roupa dele também Nossa, olha Essa roupa, gente É que eu vendia Daí tava aqui, ó Três conjuntinhos De camisa Mostra, filho Oi, que linda Daí vai ficar pro João Né, João? É o meu Esse é o meu É o meu É, tô meu É esse Eu mostrei esse agora Abre Esse daqui tem um desenho de quê? De um sapato, né? Né Uma mochila E essa? Vê essa Mostra essa Essa daqui tem uns coqueiros Essa é bonita? É Um short de praia, né? E um shortinho de moletom Olha aí, gente Que lindinho Ele gosta Daí tava aqui, ó Tava com o saquinho e tudo Que eu vendi Aí vai ficar pra ele Esses três conjuntinhos Calan tá ali, ó Olha aí Oi, Calan Ele tá me dobrando a roupa de carro Ele queria ganhar mais uniforme, né, Calan? Eu estou esperando Mas enquanto não sai, tô aqui, né? Ó, João O João gosta de falar com o pessoal, né, João? Olha que eu vi com a glória Coisa linda, meu Deus É muito fofo, gente É muito fofo Olha lá, você, olha Agarrando essas roupas, olha Gente, são duas e pouquinho Três horas Eu vou buscar a casa de Daniel Vou fazer um pouquinho de crochê aqui Pra ver se termina esse meu tapete É... Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho aí Da minha quarta-feira, tá bom? Já deixa um like aí Se você puder Pra estar ajudando o canal Que vai ser Um mega beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Tchau Tchau